Tá com muito estresse? Então, quer dar um jeito nisso? Chega mais, vai ser bem legal. Então, quem tava aqui já escutou esse mantra uma vez, quem não tava aqui seja bem-vindo novamente. Eu vou cantar o mantra e a gente logo em seguida repete, tá bom? Vamos fechar os olhos, sentar com a coluna, com a melhor alinhada que for possível, que couber. Inspira. Se você se sentir confortável de repetir, pode repetir. Se você preferir acompanhar mentalmente, fica à vontade. Mais uma respiração de transição, respira. Respira. Aum Aum Sahana Vavatu Sahana Vavatu Sahanobunaktu Sahanobunaktu Sahaviryam Sahaviryam Karavavahai Karavavahai Tejasvinavadi 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 Tamastu Vasco Mavidvisha Mavidvisha Vahay Vahay Om Om Shanti, Shanti, Shanti Shanti, Shanti, Shanti Bem-vindos É esse nosso segundo encontro De Noites de Sabedoria, Canção da Liberdade E hoje a gente vai retomar Aquele ponto onde a pessoa adequada, certa No momento certo E da maneira certa Colocou a questão certa Que era Como eu posso manter A minha tranquilidade interna A minha liberdade Minha paz de espírito Quando eu sou o rei de um reino Quando eu sou o presidente de uma empresa Quando eu sou o chefe de um lugar onde eu trabalho Ou simplesmente quando eu sou o pai de família Ou qualquer coisa assim Eu tenho muitas responsabilidades Que eu quero continuar tendo Mas mesmo assim Eu gostaria de estar mais Em paz Tranquilo interno Dentro de mim Oi E essa pessoa que coloca essa pergunta É Jenica Ele tem essa questão Do que que restringe ele nesse instante O que que faz ele não se sentir pleno O que que faz ele não se sentir livre Por que que uma pessoa quer isso Vocês já se colocaram nessa pergunta Vamos entender aqui liberdade Sempre que eu falar dessa palavra Como esse estado de tranquilidade Moksha Esse estado de plenitude Para além das coisas que estão acontecendo De uma maneira no redor Eu me sinto livre Mesmo diante De todas as coisas que estão Pressionando ao redor Ok? Então a partir de agora Eu vou falar só liberdade Que é o que está mais nesse contexto Mas se você quiser Escuta sempre Moksha Por que que leva uma pessoa A buscar esse tipo de liberdade? Essa é uma questão Você tem que perceber que Quando você está dormindo A princípio você não está buscando liberdade Se você está se sentindo Muito adormecido Essa questão é uma questão Que nunca se coloca Então quando você Coloca essa questão Da busca da sua liberdade Da busca do seu Moksha É porque alguma coisa aconteceu É porque em algum lugar Você começou a acordar Acordar em que sentido? Acordar para os padrões Pronto Pode fechar o livro Ir para casa Acabou tudo O que que prende você nessa vida? O que que te traz miséria? São os seus padrões São os seus hábitos É a identificação Com coisas que você diz Não, mas isso sou eu Eu sou uma pessoa Assim Eu sou uma pessoa Assada É mesmo? Ou isso é só um padrão Que você passou a acreditar que você é? Isso no fundo No fundo No fundo É a única coisa que te prende É a única coisa que te limita É a única coisa que te traz miséria A sua identificação Com aquilo que é um hábito Se você for ver Uma vaca nunca fica assim De saco cheio É tão fácil Do capim Come capim Come capim Come capim E você come um dia a mesma coisa Come outro dia a mesma coisa No terceiro dia você já está Ai que saco Não sei Claro que eu estou falando isso em geral Tá gente? Entendam o ponto Sutil daí Que é A nossa mente tem uma tendência Muito fácil A É Ficar cansada Ficar de saco cheio Das coisas que tem que fazer todo dia E por que? Por que que isso é uma coisa Tão Assim Sacal? Porque os seres humanos Eles tiveram a capacidade De Ficarem De saco cheio Isso é um ponto importante Nessa história Quando a gente Começa A ficar de saco cheio É porque a gente já não se reconhece Mais naquilo Eu pergunto Você quer Se libertar Daquilo que você se sente bem Você se sente feliz Aquilo que te traz prazer Amor Felicidade Blá 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 Você quer tipo Se libertar disso O primeiro impulso É meio que não né Vamos combinar Que normalmente as pessoas Estão querendo Em um certo sentido Fugir daquilo que causa Desprazer A nossa mente Emocional Está muito Atrelada A essa função De Fugir daquilo que é Desprazeroso Em algum aspecto E se aproximar Daquilo que é prazeroso Isso faz parte Da nossa animalidade Mas É Onde é que acontece O X da questão Qual é o principal problema Quando a gente Começa a fazer as coisas Sem presença Sem consciência Você pode Todo dia Ir de lá pra cá Com o ônibus Com o carro A pé Bicicleta Qualquer coisa que seja Com extremo grau De presença E se alguma coisa Diferente acontecer Você vai perceber Que naquele momento A única coisa Que existe na vida É aquilo Não existe nenhum problema O problema É quando você fala assim Ah, mas eu tinha que Chegar lá naquela hora Ah, mas isso O pneu não era pra furar Ah, mas isso Não sei o que Não sei o que lá Você já criou um padrão E aquela situação Fugiu daquele padrão E você Se ferrou A cara Se ferrou Assim Tipo Você quis que o universo Seguisse um padrão E no meio do caminho O universo não seguiu Esqueceu de combinar Com o universo Eu costumo dizer Então É Os padrões Eles têm A capacidade De aprisionar A nossa mente Em círculos Que se a gente Não está presente Depois de um tempo A gente Sofre Invariavelmente Com eles Não tem jeito Em algum momento Aquela expectativa Que você estava O universo vai Pegar no teu pé E falar Já era, bro Aqui, hoje Não vai dar Então O que que faz A gente Sair desse lugar Observem Tem milhões de pessoas Milhões de pessoas Aí Planeta fora Que ficam Vivendo essa vida De Estar preso Nos padrões E acreditam Que isso é a vida O que que faz Você estar aqui Hoje O que que faz Você querer Escutar Isso daqui O que que te torna Uma pessoa Nesse instante Mais desperta Alguém Assim Já se colocou Uma questão Desse tipo O que que me faz Estar um pouco Mais desperto Na minha vida É só o interfone Que toca Não necessariamente Observem Que todos os sentidos Têm uma capacidade De te prender Mas eles têm Uma capacidade De te prender Até um Certo limite Se você ficar Escutando aquela música Que você adora 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 Escutando 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 Depois de um tempo Isso cansa Se você ficar Comendo aquela comida Aquele chocolate Que você adora 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 Depois de um tempo Aquilo dali Perde a capacidade De Isso é um tema Que defende Chocolate Não entra Mas suponha Uma quantidade Absurda Suponha Uma quantidade Assim 50 quilos De chocolate Existe um limite Para os sentidos Aguentarem Certo? Certo Qualquer um Dos sentidos Inclusive a mente A mente Dentro dessa perspectiva É um Em um certo grau Um sentido Tem uma hora Que a mente Não aguenta mais Ela fala Preciso dormir Preciso descansar Eu não aguento mais Ficar aqui Certo? Então Sexo Drogas E rock and roll Em todos os sentidos Cansam A mente Mas você Pode ficar Acreditando Que aquilo dali É a solução Da tua vida Você pode ficar Acreditando Que o que você Precisa fazer É ganhar É ganhar Uma promoção Do emprego É arranjar Um carro novo É achar O príncipe Encantado É se mudar E fazer aquela viagem Do não sei o que E tal Você pode ficar Você não estar Aqui nesse sentido Aprisionado Pelos seus sentidos Aprisionado Pelos hábitos A partir dos seus sentidos O que que faz? Essa é uma grande questão O que faz a gente ter Espaço aí Urvida Seu recanto De bem estar No Rio de Janeiro Namastê O que faz a gente ter